Mães e mulheres transam por motivos diferentes. O homem, no seu geral, vai transar pra desestressar. Então ele chega pra dar aquele relax. A mulher, no seu geral, a não ser que ela tenha uma testosterona um pouquinho mais alta, ela transa pra se conectar. Tem uma conexão. Claro que ela precisa desse orgasmo. É engraçado. Tanto é que fisicamente, pro homem, quando ele tem um orgasmo, já que a gente tá no dia do orgasmo, o que que acontece? O homem, quando bota naquela maquininha, como é o nome? Aquele exame. Você entra. Quando você faz o exame aqui do... Tomografia. Tomografia. O cérebro do homem, parece Réveillon em Copacabana. Explosão de... Explosão. A mulher dá uma apagada, que é o quê? É um reboot. Entendeu? Tanto é que a mulher transa, foi uma boa transa, ela tá... Não, tá renovada. Uh, vamos lavar a cozinha. Yeah, vamos não sei nada. E o cara fala, não... Eu sempre falo, eu sempre falo assim, gente, o que que acontece? Não vai tomar decisões muito assim, né? Porque você tá tipo, pô, vamos se mudar, vamos ter um terceiro filho, vamos não sei o que lá. Aí o cara teve... E esse motivo que ele tá assim, não é à toa. A ocitocina dele aumentou em mais de 500%. Então, eu vou livrar a cara de vocês, homens. Agora eu livro a cara de vocês, vocês vão ser felizes. Não são muitas vezes que eu faço isso, mas agora eu vou lá livrar. Ele fica realmente cansadão, inundado dessa sensação de bem-estar por uma grande descarga de ocitocina que acontece nesse momento. A mulher tem a reação contrária, ela tá animada, ela quer renovar, não sei o que. Aí eu falo, gente, vai arrumar o armário, vai dar uma lavada em alguma coisa, porque não é a hora de decidir lergar o emprego e ter filho e morar sei lá onde. Entendeu? Que doideira isso. E é o lance também que aí vem as piadas e vem todos os lugares comuns, né, da mulher que quer conversar e o cara que quer dormir. É, exatamente. E aí, por isso que eu até tenho um texto que eu sou a mulher da relação, porque eu sou meio contrário. Eu quero conversar depois, eu quero só ter ideia. Mas você vê, é uma coisa hormonal. De repente a sua ocitocina, porque isso assim, a gente fala no geral. Então tem alguns homens ou talvez algumas mulheres que é ao contrário. Por exemplo, tem mulheres que, falando de orgasmo, não choram depois do orgasmo. Nunca, ninguém pegou uma... Cara, eu nunca, eu achei o estranho isso. Imagina a mulher, ela fica tipo, eu já chorei, aí você fica pra morrer. Sério? Já viu isso, Mandíboa? Você fica pra morrer. Você tá transando e de repente a mulher começa a chorar. Não, eu acho que provavelmente nunca, ninguém não teve essa experiência ou, né, teve presente numa situação dessa. E as pessoas não falam sobre isso muito. O que que acontece nesse momento? Eu tenho até um nome, chama Le Petite Morte, que é a pequena morte em francês. Que é orgasmo, não sei traduzir exatamente, porque não tem como, mas são os... Depois do sex blues, que você fica meio assim, o que que acontece? A dopamina, adrenalina, todos esses hormônios do circuito de recompensa que eles deixam a gente nessa euforia, que em geral pra mulher vai durar até 15, 20 minutos. Inclusive se ela tiver com dor de cabeça, alguma dor, é muito bom, o orgasmo é melhor do que qualquer analgésico. Então isso vai durar também. Mas se no caso dela não foi e de repente ela tem uma baixa brusca desses... Ou seja, ela tava no orgasmo e ela teve essa baixa brusca de hormônio naquele momento, dá esse negócio. Então a maioria das mulheres não vai saber te explicar o porquê ela está chorando. Entendeu? Não é uma tristeza, mas é uma situação que todo mundo fica sem graça. Tá aí, gente. Eu falei assim, eu fiz alguma coisa errada, eu falei alguma coisa errada, porque às vezes a gente se empolga. Sim. Porque a mulher fala, me xinga, às vezes acaba o palavrão. Eu não sou um cara que tem... Você fala, vagabunda, piranha, fala mais, não sei o quê, seu pé tá sujo. Você não sabe o que você fala. E daqui a pouco ela chora. Sei lá, burra. Não, você acha burra? Eu falo, não, só tô te ofendendo. Você usa alguma palavra às vezes que é errada, entendeu? Agora, uma coisa que eu vi uma vez que eu nunca tinha visto, foi só com uma menina, foi dar risada na hora do orgasmo. Mas é euforia, é isso que acontece. Isso eu achei muito legal. É euforia, é euforia. Porque eu faço comédia. Sim. O que eu quero é o riso. Até na hora do sexo. Cara, a mina goza e ela... Eu falei, meu, bate palma também, que aí, pô, vocês foram uma plateia maravilhosa, obrigado. Eu saio, volto e começa de novo. Cara, eu nunca tinha visto isso uma vez só. Ah, demora, vai começar de novo. Demora, demora, demora. Tá querendo falar mais de educação. É, sai de novo, mano. Mas eu vou te falar uma coisa. Com a azulzinha é rápido, viu? Não, com a azulzinha, sim. E com alguns... A tecnologia erótica, a gente tava falando. Tipo, o anel peniano, pô, dá um puta gai. O que é o anel peniano? Ah, eu devia ter trazido o anel peniano pra você. O anel peniano é um anel que tem um vibrador e que nada mais é do que uma chuchinha no pau, que vai dar, mas ele, o pênis, ele fica mais duro, dura mais tempo e retarda a ejaculação. Eu vou mandar um pra você. Mano, eu quero isso pra onde? E tem um vibrador pra mulher. Então, cada vez que encosta, assim, tipo, no clitóris dela... No útero. Não, no clitóris, porque é do lado de fora. Eu sou um cara que eu encosto no útero já. Eu vou fazer minha propaganda aqui. Mas o bom é o clitóris. Eu sei, tu querido. Aí, é bom e tal. Gente, a tecnologia erótica tá aí pra ajudar a gente. As pessoas ficam... Os homens, muitas vezes, mas ela vai ficar com um vibrador, vai ficar se masturbando. Primeiro, a mulher não usa aquele troço todo pra inserir. Geralmente, ela usa só pro clitóris. Só pro clitóris, é. É, pra começo de conversa. A não ser que você precise de sensação de penetração, mas aí vai deixar parado. Segundo, que são coisas diferentes. Os orgasmos são muito diferentes. Se você vai ter um orgasmo... Não vai substituir o cara? Primeiro que é pedaço de plástico e não tem DR com pedaço de plástico, né? Essa é uma piada da peça. É. Não dá pra discutir, né? Não vai discutir. Mas pro começo de conversa é isso. Não, são completamente diferentes. Você não tá tendo uma penetração ou alguma coisa. Então, o orgasmo que você vai ter de oral vai ser um... O orgasmo que você vai ter se masturbando vai ser outro. Eu vou ser sincero. Eu acho que eu teria um pouco de... Ciúmes. Ciúmes. Ficaria um pouco encanado. Falar tipo... Pô, eu não sou suficiente. Tá, eu vou te dar o que... Você não vai ficar assim... Ai, não fala isso pra mim, viola. Ai, me dá até agonia. Olha só, mais que ela se masturba, mais vontade que ela vai ter pra transar. É. Não tem nenhuma forma natural... Quer dizer, nenhuma forma, na verdade, eu não sei que esteja com alguma disfunção hormonal, que bota testosterona, alguma coisa assim. Mas nada pode fazer a mulher aumentar a libido ou alguma coisa nesse sentido. Então, mais que ela se masturba, mais que ela vai ter vontade de transar. Entendi. Pasturbação é vida. Pra casais. Todos os motivos, assim... Desde saúde, vai prevenir câncer de cola de útero, câncer de próstata, diabetes, pressão alta, dor de cabeça, depressão, insônia. Então, desde saúde até você se conhecer, entender. Se você não sabe o que você quer, como é que você vai falar pro outro? Cada um é responsável pelo seu próprio orgasmo. Não adianta você falar, ah, esse aí é ruim de cama. Ruim de cama como? Então, vamos.